Mas eu vou trazer um caso agora de outro golpe do PIX. Olha só, presta atenção. A mulher foi até a delegacia, a DEPAC aqui de Três Lagoas, registrou também um boletim de ocorrência por estelionato e de acordo com ela, ela visualizou no perfil do Instagram, olha só, ela viu lá no Instagram uma oferta de investimento. Ela ia realizar o investimento via PIX e ela ia receber o retorno de cerca de 400% a mais do valor investido. É que é o negócio, né? Quando o santo é demais, né? Eu deixo para você responder em casa. Quando a esmola... Na verdade, é quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então ela ia fazer um depósito ali do PIX, ia fazer uma transferência para uma certa conta e depois ela ia receber 400%, nem 100%, ela ia receber 400% a mais do valor, ela cresceu o... Opa! Vamos nessa, né? Vamos nessa. Ela realizou o envio de um PIX de R$ 1.270 para a conta do estelionatário e aí ela ficou esperando, né? Ó, já depositei aqui o valor, né? Estou esperando o valor aqui, estou de boa. Vai cair. 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, duas horas e foi aí então que ela percebeu. Caí em um golpe. A vítima procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, foi orientada a quantas medidas cabíveis nesse caso. Gente, deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu vir mais perto aqui para falar para você. Não existe, não existe essa questão de você depositar uma quantia de PIX e receber 400 vezes mais. Gente, tem que desconfiar. Hoje os golpistas estão aí, estão praticando muitos golpes na praça e esse é um dos, pelo Instagram. Então toma cuidado você, né, que procura dinheiro fácil aí na internet, você pode ser a próxima vítima. E os golpistas adoram essas pessoas que estão, ai, eu vou ganhar dinheiro fácil. Ai, porque é 400% mais do que eu já... Não existe isso. É balela. Desconfie. Sabe? E só essa semana nós tivemos quantos casos? Quantos casos foram registrados só essa semana de golpes aqui? É PIX, é golpe do falso filho, é golpe da clonagem de cartão, é golpe do falso boleto, que você paga o boleto lá, depois você vai descobrir que não é um boleto que você tem que pagar e aí você fica devendo ainda. Um rolo danado, gente. Vamos tomar cuidado. Vamos nos cuidar, tá? É aquele tal negócio, né? Eu vou deixar pra você responder. O golpe tá aí. Aí você responde em casa. Complicado, né? Acho que... Amém.